E hoje a comissão especial que analisa o pedido de impedimento da presidenta Dilma Rousseff aprovou os primeiros requerimentos. Os detalhes com o repórter Ricardo Carandina. A comissão que analisa o pedido de impedimento da presidenta Dilma Rousseff aprovou na reunião desta terça-feira a proposta de convidar o ministro da Fazenda, Nelson Barbosa, o professor da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, Ricardo Ribeiro, e os advogados que assinam o pedido de impedimento da presidenta Janaína Pascoal e Miguel Reale Júnior. O relator da comissão, deputado Jovair Arantes, explicou que os quatro vão esclarecer dúvidas de integrantes da comissão. Os dois advogados vão comparecer nesta quarta-feira.